Olá, bom dia! Agora são 10 horas e 1 minuto e o Boletim em Tempo desta manhã de quarta-feira está começando. A Polícia Civil apresentou dois homens e um adolescente acusados da morte de um aposentado na zona norte da capital. Israel Shalom Castro Ramos, de 19 anos, e Estefan Andrade Gomes, de 18, foram presos e o menor de 17 apreendido por suspeita de latrocínio na zona norte de Manaus. O caso ocorreu por volta das duas da tarde do dia 6 de dezembro. Eles mataram o aposentado James Jeber, que tinha 72 anos. De acordo com a polícia, Shalom tinha um relacionamento homossexual com o aposentado há um ano e meio. Ele precisava de 700 reais, procurou a vítima, que se negou a dar o dinheiro, foi quando ele arquitetou todo o crime. A delegacia de roubos e furtos, todos confessaram a ação, mencionaram como foi a dinâmica dos fatos. E o Shalom respondeu que precisava de 700 reais, tinha solicitado para a vítima, e a partir daí a vítima disse que não tinha esse dinheiro momentâneo. Foi quando eles resolveram, premeditaram um roubo. E durante o roubo, acabaram matando a vítima, tendo em vista que ela poderia denunciar a polícia. E pelo fato de conhecer o Shalom e ter já um relacionamento com ele há um ano e meio. O aposentado foi amarrado, enforcado e atingido com vários golpes de marreta. Após cometerem o crime, o trio roubou vários eletrodomésticos e dois veículos que estavam na residência. Shalom e Stefan vão responder por latrocínio. O adolescente deve responder por ato infracional análogo ao crime do latrocínio e será conduzido à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Ontem, a Justiça ouviu as testemunhas e os réus envolvidos no esquema de desvio de dinheiro público e fraude em licitações do município de Iranduba. Entre eles, o ex-prefeito, Shinaik Medeiros. A movimentação começou bem cedo no Tribunal de Justiça do Estado. O ex-prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros, foi um dos primeiros a chegar e veio escoltado por policiais militares. Foram ouvidos quatro acusados de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro público e fraude em licitações na prefeitura de Iranduba. O ex-prefeito, a irmã dele, Nádia Medeiros, e ex-secretários do município. Todos foram presos durante a Operação Cauchy. São vários delitos, em especial o crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa, concussão, peculato, falsidade documental, entre outros delitos. E o Ministério Público pretende, com esse processo, recompor aos cofres públicos todo o dinheiro que foi desviado por essa organização criminosa. Foram ouvidas dez testemunhas de acusação. As audiências terminam na sexta-feira. Ao todo, são 13 réus. Os desvios passam de 56 milhões de reais, segundo o Ministério Público. Dos 13 acusados, seis continuam presos. Entre eles, o ex-prefeito de Iranduba, Chinayque Medeiros. Todos estão envolvidos no maior processo em tramitação na Justiça do Amazonas, que tem 44 mil páginas. Por isso, segundo uma das promotoras do caso, o processo foi dividido em três partes. Político, administrativo e empresarial. Foram expedidos 164 mandados para a realização das audiências. Depois da audiência de instrução, abre-se a fase de diligências, caso haja necessidade de mais alguma diligência, e depois alegações finais, em seguida a sentença. O juiz, que ouve as testemunhas e os acusados, preferiu não dar entrevista. Ontem, durante as 12 horas que durou a audiência de instrução, foram ouvidos os acusados e as testemunhas do núcleo político. Hoje, serão ouvidas as testemunhas e acusados dos núcleos administrativo e empresarial. A polícia apreendeu 15 quilos de drogas, avaliados em 200 mil reais, na Zona Leste. O material estava escondido na casa da mãe de um traficante. A droga estava na casa de Sheila Maria Viana Machado, de 49 anos, que, segundo a polícia, é mãe de um dos traficantes do Coroado. 15 quilos de cocaína pura, oxi e skank foram apreendidos. A Sheila, ela informou que ela somente guardava a droga para o filho dela, que ela já tinha comentado com ele que ele não queria mais aquele material entorpecente na casa dela. Porém, como ela é mãe e se compadece com esse trabalho do filho, ela achou por bem ainda continuar. O filho de Sheila, Adriano Machado da Silva, já respondeu por tráfico de drogas e está em liberdade provisória. A polícia não conseguiu encontrar o suspeito. Ele deveria ficar sendo monitorado por meio da tornozeleira eletrônica, o qual se encontra desligada. A gente manteve contato com a Secretaria de Administração Penitenciária. As drogas foram avaliadas em 200 mil reais por causa do alto teor de pureza. Sheila Maria foi levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino e vai responder por tráfico de drogas. Para comemorar os 125 anos de existência, o Tribunal de Justiça do Amazonas homenageou personalidades e empresas. O grupo Ramã Neves de Comunicação foi uma delas. Uma comenda de mérito judiciário e acadêmico foram entregues a mais de 50 pessoas que prestam serviços relevantes à educação judicial e à magistratura estadual. Tudo em comemoração aos 125 anos do Tribunal de Justiça do Amazonas. É com regozijo que fazemos esta solenidade. Vamos agraciar 58 pessoas agraciadas entre pessoas físicas e pessoas jurídicas que colaboraram durante esse tempo todo com o Tribunal, com a Justiça em si. Uma data de festiva, de muita alegria. E nós, maestrados, temos que realmente proclamar em alto bom som que a Justiça do Estado do Amazonas precisa e deve estar em uma posição sempre privilegiada pela altivez das suas decisões, pelo bom senso, pela paz social que sempre procura manter a todas as pessoas da cidade de Manaus e do grande Estado do Amazonas. Para o juiz Paulo Feitosa, que é coordenador da Escola Superior de Magistratura do Amazonas, a instituição é o braço cultural e educacional da Justiça do Amazonas. Se percorremos 125 anos, por que não comemorá-lo? E por que não comemorar estes 25 anos, outorgando uma comenda? Há muitos que contribuíram para a consolidação e o conceito qualificado da Justiça do Estado do Amazonas. Entre os homenageados esteve o Grupo Ramaneves de Comunicação, que na ocasião foi representado pelo vice-presidente da empresa, Otávio Ramaneves Jr. É uma honra estar aqui hoje recebendo essa medalha mérito, que foi dada ao grupo. Sempre com muito prazer a gente vem em um evento desse e a gente se sente muito lisonjeado, com certeza, muito lisonjeado por ser lembrado no meio de tantas pessoas e de tantas ilustres pessoas do Amazonas. Para o governador do Amazonas, quem recebe uma medalha como essa é para quem realmente faz um trabalho diferenciado. Essa corte, ela não dá essa medalha assim, não é? Ela avalia as pessoas, etc e tal. Eu acho que o trabalho que a gente faz em favor do povo do Amazonas pode ter motivado isso aí, não é? Além do fato da nossa história de vida, desde oito anos de idade trabalhando, chegamos onde chegamos. A seleção brasileira feminina de futebol treinou forte. As meninas jogam hoje contra a Itália e brigam pelo topo da tabela de classificação. Um trabalho de jogadas ensaiadas, bolas paradas, quase tudo não pôde ser registrado por pedido da treinadora. Ela alegou que as costarriquenhas, que foram as primeiras adversárias do Brasil no torneio, pareciam antiver algumas jogadas que foram feitas somente em treinamento. Agora o Brasil está a dois empates do título da competição. Nessa quarta-feira eles enfrentam a Itália. O treino foi tático. As duas seleções se classificaram em antecipado para a decisão, que vai ser no domingo, e brigam pela liderança da primeira fase. Quem passar em primeiro tem vantagem do empate na decisão. Durante o treino, Emili Lima mexeu em todos os setores do time. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.